Quero continuar Quero continuar Crescendo junto com a nossa gente Melhorar, seguir em frente Verder o Mato Grosso em primeiro lugar Chega de Proça Chega de Proça Governador É Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador É Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador É Silvão Barbosa Chega de Proça Chega de Proça Governador É Silvão Barbosa Não tem oba ouva Não tem chororô O povo já falou Silvão Silvão Governador Não tem oba ouva Não tem chororô O povo já falou Silvão Silvão Governador É quinze 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 Não tem oba ouva Não tem chororô O povo já falou Silvão 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 Governador Não tem oba ouva Não tem chororô O povo já falou Silvão Silvão Governador É quinze É quinze Silvão É quinze Silvão Silvão